Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal Galera, dessa vez estou trazendo mais uma corrida com o Michael Fala Michael Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui começando mais um vídeo aqui com o Dato e o Brandon Fala aí galera Fala aí, fala aí Caralho, fodeu Fodeu o Bahia aqui mesmo, nossa senhora Porra já começaram me fudendo já né cara É fodeu o Bahia pra passar aqui né Vai Michael, passa logo essa porra aí Vai, 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 vai filhão Vai que pega logo o Checkpoint pelo amor de Deus aí, boa Agora é hora, agora é hora Olha a mega rampa da vossa ovelina aí ó Mega rampa gigantescamente gigante E é nóis, eu vou pegar de primeira Nossa, o que o cara fez comigo velho O cara me derrubou do bagulho, o cara me derrubou do bagulho Olha o parceiro bagulho O cara me derrubou, acredita velho Eu vou tentar pegar aqui na habilidade Todo mundo passou direto Na habilidade na extrema Nossa, não pegou Que coisa do capeta velho Olha isso, olha isso O maluco me derrubou O maluco estava empinando a moto Aí simplesmente ele me jogou pra fora da rampa Você acredita? Ele pegou uma velocidade ultra extrema E acabou me jogando pra fora da rampa E ainda tentei manusear a moto no ar ali Mas não deu Você pegou? Pegou Michael? Eu peguei Aí já era Não, só você pegou Pelo menos eu não peguei E eu Agora eu peguei Ah velho A coisa é muito ruim de passar Vai filho, vai Olha isso Porra, não pegou Eu caí na boca do bagulho Vai tomar no cu, mano Eu não tô acreditando Eu tava em primeiro, velho Você é arrombado desse brindo Mano, eu não tô acreditando Que eu caí na beça do negócio de novo Eu passei um centímetro, velho Um centímetro Ah, de novo o cara vai querer me derrubar Essa moto desse cara tem mais velocidade de caminho Essa porra Essa cara ali Ah Passou direto Ah, eu vi passando direto ali, hein Vai, vai, Datão Que viagem Essa moto aqui é boa pra empinar e voar com ela só, cara Porque pra Tipo, pra tu rampar nas coisas Ela é horrível, velho A Rakushou? É? Mas você não foi você que falou que a Rakushou era mito? Não, ela é boa pra tu tipo Ah, de novo, cara É a terceira vez que eu vou no mesmo lugar, meu Como é que pode, velho? Terceira vez que eu passo, velho Terceira vez que eu passo Eu vou tomar NC nessa porra aqui Ah, tomar NC nada, velho Ah, eu vou tomar NC lindo aqui, velho Olha lá, eu não consigo pegar de novo, velho A terceira vez, cara Mas tu cai, Breno Mara que pulga e cê cai Chupa, Marcos Seu lixo Seu lixo Seu merda Olha lá, o cara me derrubou! Filho da puta! Filho de uma descabaçada, velho Pronto, galera Com o choro do tato Terminamos então na primeira colocação Não, na segunda Pô, velho O cara me derrubou, mano O cara veio num gás aqui Como que a moto desses caras pegam tanta velocidade Que a minha não pega, velho Olha o cara tentando roubar ali, mano Olha lá, o maluco mostrando o dedo pra mim Filho da puta Sua mãe tem pinta Tá lá na bunda O cara tá mostrando o dedo pra mim, cara Que lixoso, velho Olha o cara roubando ali, velho Vai se fuder, mano Vai Vai, cara Botaram a câmera Cara, vamos então dar uma olhadinha na câmera do dato, maroto Peguei, agora eu peguei Caralho, velho Você acredita nisso, Mike? O cara subiu a rampa olhando pra trás Enfiando o dedo, tipo, na minha cara Chupu-chupa, seu trouxa Agora é mentira que o cara tá fazendo isso Ai, meu Deus Agora é hora de pegar esse checkpoint aqui Certo? Pô, vou fazer mais uma vez, pô Vamos Pega Ah, mano Não pegou o checkpoint Vai se fuder, cara A habilidade na moto é incrível, velho Ah, minha habilidade é normal, cara O problema não é a minha moto, habilidade, nada É sorte, ali é sorte, velho Que sorte aqui? Não, aqui não Aqui não Tô falando lá Outro eu rampei lindamente ali, ó Mano, minha sorte é que eu não vou tomar ANC Porque eu sou o quinto E é eu que dou ANC Eu que finalizo o bagulho aqui Porque ali é muita sorte A gente vai colocar mais uma aí, galera, certo? Pro vídeo não ficar tão curtinho aí pros caras Pra mim Vai ficar longo pra caralho Porque eu quase fui pra tomar o ANC Mas vambora Vamos acelerando que importa não tomar ANC, certo? Grava a parte dessa Vamos lá Não, tô gravando aqui já E vou gravar outra, velho Não sei por que eu não gravar O bagulho vai dar Tá dando o quê? Quatro minutos aqui de vídeo? Cinco minutos? Vai ficar uma corredinha bacana Certo? Então vamos lá Vamos colocar mais um Mais um play aqui Lembrando que o canal do Michael Está lá na descrição E também O link desta corrida bacana, marota Que é onde você tem que voar, voar Subir, subir Com a moto Opa, terminamos Beleza? Então agora é ela que vai vir dar o ANC Então eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo, galera Eu vou agilizando a segunda bateria Assim que der eu volto com vocês E é nóis Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vai começar aqui a segunda bateria Segunda bateria Com desentiria Tá ali Eu já vou jogar ali em cima daquela parada verde Porque eu sou muito boss Ó Muito boss Muito bosta, viu? Já se fodeu Eita, porra Olha lá os caras Ih, o Dato já trepou no cara ali Ó Olha o cara, mano Tem que fazer uns Olha aí, porra O cara vai ficar travando aí, ô vagabundo Olha só que filha da puta Vai, porra Pega logo esse cara aí Nossa O cara passou empinando aqui, mano Derrubei o maluco Vai, 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 vai Vai, 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 cuzão Vai, 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 vai Eu não sofri Sai da frente, sai da frente Sai da frente Sai da frente, ô lixo Olha o cara vai me derrubar aqui Ah lá, velho Filha da puta me fez cair, velho Vai, vai Peguei Boa, Dato Porra Porra A Brenda é muito larga A Brenda é cagada demais, né Porra Olha, eu tô em último, velho Olha, eu peguei o bagulho Eu tô em último Nossa, velho Essa abate não tem força nenhuma pra subir aqui, velho A Bate não tem força nenhuma pra subir aqui, que é isso? Olha isso Olha isso Tá chorando não, lixão Tô zoando, mano Não tem nem choro ainda, cara Eu pego de primeira, rapaz Porque eu errei ali e o cara me jogou pro lado Uou, uou, uou Tá parecendo o da lua Eu gosto é da lua Aí, ó Pega de primeira, rapaz Sou ninja Então bora Então bora Então bora que o bagulho aqui tá louco Então bora que o bagulho tá frenético Existo Tô na sexta colocação Vamos partir atrás aqui, ó Ai que eu tô em segundo, caralho Eu tô em segundo Eu tô de paraquedas Paraquedas, velho Paraquedas, velho Como assim você tá de paraquedas? Na moto aqui, ó Ah, tá Caralho, eu fiquei falando o dato e tô errando aqui nessa lixo Você não pegou não? Você não pegou não, Michael? Peguei agora O quê? Ah, eu peguei o quê? Ah, rampa Aquela do pauzinho lá que você não consegue pegar Ah, mano, o cara tá empinando O cara tá fazendo um grit de empinão Ele vai me passar, velho Esse cara aqui, esse cara aqui é um trouxa, né? Esse babaca Quem é esse babaca que tá dando o dedão aqui, velho? Eu não acredito, velho Porra, eu fui querer me fudir O cara tava fazendo um grit de empinão Eu me apavorei ali Joguei pro lado Eu passei do lado do checkpoint final Vou terminar em terceiro Eu não acredito Eita, que pariu, né? Aê, terminei Então, eu e o Michael não teve vencedor, certo? Perdi a primeira e ganhei a segunda dele Então, a hashtag chupa nóis Chupa todo mundo Chupa nóis é o caralho, mano Chupa nóis Olha lá, esse maluco aí, ó Esse maluco aí que tu fica Ele tava te mostrando o dedo também, vai Ah, é um trouxão, um zé cu do caralho Ele me mostrou o dedo também, o cara é loucão, velho Cadê o Michael? Já tá só assistindo Então, já tá finalizado Vai terminar aqui Então, é basicamente isso Gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Gostou mais ainda? Não esquece de favoritar E também, se você puder compartilhar este vídeo nas redes sociais O canal do Michael está lá na descrição O Brenda não tem canal Então, é isso Dá seu tchau aí, Michael Que depois eu finalizo aqui Falou, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Deixa aquele like de favorito pra ajudar na divulgação No mais, é isso Um abraço Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou Então é isso Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!